Boa noite, Rovares. O estádio Almeidão está pronto aqui em João Pessoa para receber a partida da Série D do Campeonato Brasileiro, envolvendo o Campinense aqui da Paraíba e o Jacuipense da Bahia. Serão abertos as arquibancadas Geral e Sombra. As cadeiras não estarão à disposição do torcedor raposeiro que vier até aqui João Pessoa para assistir a partida. O gerente do estádio Almeidão, o Eginaldo Silva, confirmou que houve um entendimento entre a diretoria do Campinense e a gerência do estádio para que as cadeiras numeradas não fossem abertas. O time da Jacuipense já se encontra aqui em João Pessoa, em um dos hotéis da cidade, e se deslocará para o estádio Almeidão às 14h30 para enfrentar o time raposeiro, que é o representante paraibano na quarta divisão do Campeonato Paraibano. É com você, Rovares. Tchau, tchau.